Eu tinha um companheiro por nome de ferreirinha Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos Vamos buscar um boi brabo no campo do espraiadinho Era 28 quilômetros da cidade de Pardinho Nós chegamos no tal campo, cada um seguiu pra um lado Ferreirinha foi num potro redomão muito cismado Já era de tardezinha e eu já estava bem cansado Não encontrava o ferreirinha e nem o tarboi arribado Naquilo avistei um potro que vinha vindo assustado Sem arreio e sem ninguém fui ver o que tinha se dado Encontrei o ferreirinha no marrestinga deitado Tinha caído do potro e andou pro campo arrastado Quando avistei ferreirinha o meu coração se desfez Eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez Chamava ele por nome e chamei duas ou três vezes E notei que estava morto pela sua palidez Pra deixar meu companheiro é coisa que eu não fazia Deixar naquele deserto alguma onça comia Estava ali só eu e ele, Deus em nossa companhia Veio muitos pensamentos, só um é que resolvia Pra levar meu companheiro, vejam quanto eu padeci Amarrei ele pro peito e numa árvore suspendi Cheguei meu cavalo embaixo e na garupa desci E com o cabo do cabresto eu amarrei ele em mim Saí pra aquelas estradas tão triste e tão amolado Era um frio de mês de junho, seu corpo estava gelado Já era uma meia-noite quando eu cheguei no povoado Deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado A morte deste rapaz mais do que eu ninguém sentiu Deixei dele estar com gado, minha inclinação sumiu Quando lembro esta passagem franqueza me dar repio Parece que a friagem das costas ainda não saiu Deixei dele estar com gado, minha inclino Legenda Adriana Zanotto